É, meus amigos, estamos aí há dois dias do The Game Awards, a galera tá mega ansiosa, principalmente os fãs de Mortal Kombat, Thunder the Realm e tudo mais, pra poder saber qual será o próximo jogo dessa empresa, se vai ser mesmo aí um Mortal Kombat Trilogy 2, alguma coisa do gênero, por conta dos vários rumores que a gente tem visto aí pela internet, né? Diversos deles apontando pra um mesmo caminho. A gente teve essa foto também agora do filho do John Tobias aí mostrando o John Tobias e o Ed Boon juntos em um evento em Los Angeles, sendo que o TGA também acontece nessa cidade. Então, meus amigos, com base em tudo isso, eu montei uma lista aqui de coisas que eu gostaria, tá? Que a Netherrealm arrumasse que ela precisa trazer no Mortal Kombat Trilogy 2, Armageddon 2, Mortal Kombat 12 e tal, não sei como é que eles vão chamar esse treco, se vier mesmo, pra poder fazer o jogo ficar bacana pra gente, entendeu? Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui, e já aproveita pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, hein, galera? É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, antes de começar aqui com os pontos que eu anotei, pessoal, e alguns pontos em comum também que eu peguei na comunidade Mortal Kombat, que a galera mais reclama e tal. Se tiverem alguns pontos que eu esqueci de mencionar, os comentários estão aí pra vocês complementarem aqui, beleza, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra vocês irem vendo esse gameplay delicioso da história de Mortal Kombat, enquanto a gente vai discutindo, debatendo esses pontos. O primeiro aqui, cara, e esse eu acho que é geral, eu vi muita gente pedindo que eles não trouxeram Mortal Kombat 11, e isso é uma coisa que eu quero pra caramba também, se vier um novo aí mesmo, se não for um Injustice, eles precisam trazer, que é um bendito de um filtro de Wi-Fi, porque, pelo amor de Deus, galera, pessoal aí que joga a Kombat League, que curte essa parte competitiva do Mortal Kombat 11. Vai me dizer aí que você não passou por um momento de estresse, onde você encontra um cara na internet aí, na Kombat League no caso, né, com Wi-Fi, e a conexão fica uma porcaria, oscilando mais que qualquer coisa nessa vida, rapaz, o negócio sobe e desce, sobe e desce, na hora que a gente vai bater com o nosso personagem, aí que o negócio oscila mesmo, parece que o cara até abre algum videozinho lá no celular, entendeu, aqueles videozinhos que não podem ser mencionados aqui no YouTube e tal, bem na hora da luta ali, pra na hora que a gente vai bater, o negócio fica zoado pra caramba, entendeu, quando eles estão em desvantagem principalmente. E eu acho que a Netherrealm deveria sim trazer, não só em Mortal Kombat não, meus amigos, em qualquer jogo que ela fizer daqui pra frente, um filtro de Wi-Fi, Street Fighter 4 tinha filtro de Wi-Fi, cara. Então, assim, não tem desculpa pra eles não fazerem, entendeu? Eu lembro que eles comentaram certa vez que eles não queriam desenvolver esse filtro de Wi-Fi de uma forma a não dividir a comunidade ali na Kombat League. Mano, isso pra mim é uma desculpa esfarrapada, por quê? É simplesmente um botão de ligar e desligar. Se a pessoa deixar o negócio desligado lá e demorar a achar a partida, poxa, ela tem a opção de ligar lá pra poder achar qualquer tipo de partida, e aí ela vai encontrar mais rápido mesmo que com o lag. Mas gente, precisa, eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, ter essa opção sim da gente querer encontrar partidas só de qualidade, com a galera que só tá usando o cabo. Então, eu acho que esse é um ponto que eles precisam muito melhorar. E o segundo ponto aqui, cara, que eu quero mencionar, são os problemas de input lag no online, na Kombat League, né? Principalmente no PlayStation 5. Quem assiste as nossas lives lá na roxinha, na Twitch, já viu eu comentando isso algumas vezes. O nosso brother Ariel do Combo Infinito, que faz live de Mortal Kombat 11 aí praticamente todos os dias, ele comenta isso lá direto também. E assim, cara, é muito ruim você tá jogando ali, você tá desempenhando bem na partida e tal, e do nada você começa a fazer os comandos no seu controle, e o jogo não responde naquele momento, entendeu? E não é um problema do controle em si, é um problema do próprio jogo, principalmente com essa migração dele para o PlayStation 5. Dizem que no PlayStation 4 acontece esse input lag sim, mas é com uma frequência bem menor, a gente se sente bem menos do que no próprio PlayStation 5. Tanto é que o MK11, cara, eu passei a jogar com o controle de PlayStation 4 no PlayStation 5, porque o devas dava uma melhorada, mas ainda assim tem esses problemas. Então eu acho que é uma coisa que a Netherrealm tem que se atentar sim, caso eles tragam realmente o novo jogo pra nós aí. Porque eles estão dizendo que se esse novo jogo vier mesmo, ele vai ser uma espécie de reciclagem do MK11, entendeu? Com todos os personagens aí do MK9, MKX e tudo mais. E é claro que eles devem aplicar melhorias de gameplay. Se eles trouxerem o mesmo jogo, só com mais personagens aí, pelo amor de Deus, né, galera? É decaí louco de la bundita. Então eu acho que esse é um outro ponto sim, que eles têm que mexer essa questão do input lag, poder deixar o negócio redondinho, unido aí ao seu netcode também, cara. O netcode do Mortal Kombat 11, ele não é ruim, mas ele também não é perfeito, né, mano? Eles precisam sim aplicar algumas melhorias e tal, pra poder utilizar ali um rollback netcode nível Guilty Gear Strive, cara, que eu tenho como referência que é um dos melhores netcodes hoje já feitos, porque eu tive a experiência de jogar o Guilty Gear online muito tempo, a gente fez live dele inclusive, e o negócio roda filé demais, cara. Eu acho que eles precisam sim melhorar esse netcode aí do Mortal Kombat 11, caso eles realmente tragam uma continuação aí, uma trilogia desses jogos. Agora, um outro ponto que eles precisam mexer, na minha humilde opinião também, é a parada do breakaway, mano. Aquela mecânica lá de quando você tá tomando um combo, o cara te joga no ar, e aí você tem a opção de quebrar esse combo dele, utilizando as suas duas barras de defesa. Eu acho que isso aí precisa ser revisto, porque é muita sacanagem, naquele jogo foda contra um adversário foda também, fazendo controle de espaçamento, observando o gameplay do cara, estudando os movimentos dele, e aí quando você consegue uma brecha, consegue punir o cara, começa o seu combo, o cara usa um breakaway no meio dele, e ainda consegue te punir no processo. Isso é chato pra cacete, né mano? Isso é uma coisa assim, que não apenas eu reclamei, eu vi muitos da comunidade reclamando, inclusive pro players, cara. Pro players reclamaram dessa mecânica, falando justamente isso, velho. Você é punido por punir. Isso não faz o menor sentido, eu acho que eles tinham que dar uma modificada nessa mecânica aí, de forma que, no uso do breakaway, eles afastam os adversários, mano. Igual era no Mortal Kombat X, por exemplo, que tem o break lá, que joga cada personagem pra um canto da tela ali, volta pro neutro, e aí recomeça o jogo, entendeu? Aí sim seria uma parada legal, mas da forma como tá, bicho, é tenso. Uma outra coisa que eu vejo, principalmente os pro players reclamando, algumas pessoas da comunidade também, e eu acho chato pra caramba, é a bagaça do pulo neutro, mano. Pulo neutro no Mortal Kombat 11 é uma parada que tem muita vantagem, principalmente assim, quando o cara está numa posição de desvantagem, caído no chão, você vai tentar fazer alguma ação assim, pra poder mantê-lo sob controle e tudo mais, tentar impedi-lo de fazer alguma coisa assim, que ele levanta, tirando os wake-ups que a gente tem aí, que é outra coisa meio chatinha também. Por diversas vezes durante as lutas, mano, eu já enfrentei oponentes que tomam chão e já levantam pulando, cara. E o pulo neutro, como ele tem vantagem, é meio complicado de punir, até mesmo com o gancho, ele acaba levando vantagem sim, na maioria das ações que a gente toma durante o gameplay. Então eu acho que esse pulo neutro é uma parada que eles precisam rever aí e tal. O gancho mesmo, que era um dos maiores antiaéreos que a gente tinha aí nos Mortal Kombat clássicos, pelo amor de Deus, mano, ele é engolido por praticamente todas as voadoras dos personagens do jogo, dependendo da situação, entendeu? Uma outra parada que eu gostaria que eles dessem uma revisada aí, mano, é o bendito do Fatal Blow. É uma mecânica bacana? É interessante? É. Eles implementaram no Mortal Kombat 11 como uma mecânica de comeback. Você tem ali uma certa quantidade de HP, quase no final, você habilita esse recurso pra você utilizar e ter alguma chance ainda de virar a luta. O problema é que isso possibilita muitas farofas dentro do game ali, principalmente na Combat League. E eu me incluo nessa, tá? Porque eu já farofei pra caramba Fatal Blow, já passei raiva com isso, tenho certeza que muitas pessoas já passaram raiva comigo farofando Fatal Blow. Então eu acho que isso é uma coisa que eles poderiam tentar dar uma equilibrada melhor aí. Por mais que a mecânica seja interessante, uma mecânica de comeback, aquela parada do escudo deles, eu lembro que eles deram uma mexida em um dos pets de balanceamento pra poder aumentar, eu acho, o tempo de escudo. Eu não lembro exatamente, cara. Já faz tanto tempo que realmente minha memória está falha aí com relação ao que eles mexeram no Fatal Blow. Mas foi alguma coisa relacionada ao escudo, mas eu ainda acho que eles precisavam mexer em alguma coisa pra poder ficar ainda melhor aí e não ficar um negócio ali que possibilita o cara farofar o que ele quiser. Tem momentos que dá muita raiva, né, galera? Vamos combinar. Acho que todo mundo aqui que tá assistindo esse vídeo em algum momento já tomou uma farofada de Fatal Blow e ficou puto. Agora, um outro ponto aqui também, cara, é o hitbox do jogo. Isso já aconteceu comigo, tá? Trazendo vantagens para mim e eu já vi também em lutas aí pela internet, vídeos da galera jogando Mortal Kombat e tal, que isso também é um problema. Porque assim, já aconteceu de um cara pular praticamente nas minhas costas ali da novoadora, eu dar um gancho e esse gancho ainda assim acertar o personagem mesmo com ele praticamente nas minhas costas, velho. Isso é muito chato, na moral. Mesmo em momentos que trouxe vantagem pra mim, eu lembro de ter comentado na live, eu falei caramba, olha esse hitbox, mano. O gancho que eu dei ali pegou no cara, o cara já tava nas minhas costas. Como é que pode um negócio desse? Então assim, são falhas que o Mortal Kombat 11 tem que podem parecer pequenas e tal, mas mano, junta tudo isso e coloca numa Combat League pra vocês verem o tanto que dá pra poder passar raiva com esse negócio. A questão do lag, do Wi-Fi, Fatal Blow, Break Away, tudo isso daí, mano. Junta tudo isso e me fala aí nos comentários se já não levanta um tiquinho do sal. Só de vocês pensarem nisso daí, as situações que vocês já passaram com isso. Eu acho que das coisas mais problemáticas do Mortal Kombat, principalmente em termos de mecânicas, isso é tudo que eu tenho pra poder comentar que eu gostaria que eles melhorassem. É bem possível que eu tenha esquecido alguma coisa, então obviamente agora eu quero saber de você aí, querido espectador, o que vocês acharam dessa lista aqui de melhorias que eles precisam implementar num próximo jogo de Mortal Kombat caso realmente venha um novo trilogy aí pra nós e obviamente colocar aqui embaixo o que mais vocês acham que eles precisam melhorar. Eu nem comentei a questão do balanceamento de personagens porque eu acho que nem precisa, tem um monte de personagens quebrados que tem aí, né Cetrion, né Jack, por conta das variações customizáveis. Inclusive, isso é uma coisa que eu deveria ter colocado na minha lista, eu acho isso um problema também, eles terem liberado as variações customizáveis aí sem balancear direito os golpes e sem fazer uma análise mais aprofundada sobre quais banir ou não. Se eles trouxerem variações customizáveis num próximo Mortal Kombat, cara, tomara que eles olhem isso bem direitinho e testem direitinho isso também pra poder evitar problemas, saca? Mas então é isso meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí com as minhas expectativas para um novo Mortal Kombat e o que eu gostaria aí que eles melhorassem num próximo jogo caso realmente venha um Trilogy 2 aí onde eles podem reciclar o que a gente já tem no Mortal Kombat 11 e trazer um jogo mais aprimorado pra gente. Como eu acabei de comentar, deixa aqui embaixo suas opiniões, complementem o que eu falei também com relação ao que vocês querem que eles tragam de melhorias. Eu vou adorar ver os comentários de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais. Fomos, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!